Beleza, galera ligada aqui no canal Ave Mais, sábado à noite eu tô chegando aqui com algumas informações, mas primeiro, antes de tudo, eu peço pra você dar o like nesse vídeo, é muito importante, é só clicar aqui no curtir, seja inscrito no canal Ave Mais e também compartilhe esse vídeo nos seus grupos WhatsApp, Telegram e Facebook, faça esse vídeo chegar a outros vascaínos. Eu tô chegando aqui nesse sábado com o oferecimento do aplicativo 365 Scores, o melhor aplicativo de futebol do planeta. Você sabe sobre os campeonatos, jogadores, partidas, tempo real, e claro, se você colocar lá no cadastro o que é vascaíno, todas as notícias relacionadas ao Vasco você recebe na palma da sua mão no aplicativo 365 Scores. Eu tô chegando nesse sábado pra passar algumas informações pra vocês, o Vasco no time Sub-17 venceu a Chapecoense, fora de casa, por 3 a 0, segunda partida do Vasco no Campeonato Brasileiro Sub-17 e a primeira vitória. Na estreia, o Vasco perdeu em casa jogando para o Atlético Mineiro por 2 a 1, mas pelo menos já se recupera aí com essa vitória pra cima da Chapecoense, fora de casa, por 3 a 0. Em relação ainda à base, uma notícia muito importante. Agora à tarde, o Vasco regularizou a questão do atacante Elias Ovelar Paraguaio, que é um novo reforço do Vasco para a base, ele que tá ali passando por um pequeno problema que teve no pé, mas já está praticamente liberado pra voltar aos campos, e vai ser sim reforço para o time Sub-20 do Vasco no Campeonato Brasileiro, também na Copa do Brasil e na Taça Guanabara, jogando pelo Vasco. Um jogador de 19 anos, veio do Paraguai, mais um jogador paraguaio que o Vasco traz para a base. Tem ainda o Diego Hernandes, que também se recupera de uma contusão, esse sim ainda não está regularizado, mas também daqui a pouquinho também já vai poder fazer a sua estreia com a camisa do Vasco. E o Vasco, o time Sub-20, que perdeu ontem, jogando em São Januário para o Internacional por 1x0, pela Copa do Brasil, oitava de final, no dia 22, no Beira Rio, vai tentar vencer a equipe do Internacional, e quem sabe chegar às quartas de final da Copa do Brasil, o Vasco, o time Sub-20, que é o atual campeão dessa competição nacional. E seria muito importante passar mais uma vez de fase para esses jogadores, que na sua maioria são jogadores que subiram agora do Sub-17. Então tem muitos jogadores novos ainda, o time está muito modificado, porque o time do ano passado, da temporada passada, praticamente todos já estão no Profissional, Figueiredo, Laranjeira, Matias Galarça, Gabriel Peck, então são muitos jogadores que eram os destaques do time Sub-20, agora já estão no Profissional, e aí acaba desfalcando a equipe do técnico Diogo Sistão, mas que ganha agora o Elias Ovelar como centroavante, vai ser importante para o time da base do Vasco, já que é um jogador que tem muito potencial, e quem sabe seja o artilheiro do time Sub-20 do Vasco nas competições dessa temporada 2021. E amanhã, 11h05 da manhã, o Vasco enfrenta o Botafogo no Engenhão, jogo esse válido pela primeira partida da final da Taça Rio, o Vasco praticamente definido para esse jogo, o Vasco vai com Vanderlei no gol, Léo Matos na lateral direita, a zaga com Leandro Castan e Hernando, na verdade, Hernando e Leandro Castan, e lateral esquerdo vai ser o Zeca. No meio campo, Andrei, Matias Galarça e Marquinhos Gabriel. Lá na frente, Morato, Gabriel Peck e Germancano no ataque. O Germancano, em sua rede social, no seu Instagram, vai fazer sorteios de muitos brindes para o torcedor do Vasco, vai lá no Instagram do Germancano, siga ele e participe lá da promoção, que ele vai fazer vários sorteios de camisas personalizadas, vai ser muito bacana. O Germancano, que já tem uma campanha sendo feita também na internet, de um leilão de suas camisas, que ele vai pegar esse valor e vai fazer doações para a galera ali do Tuiuti, aquela barreira do Vasco ali, vai ser muito bacana. Ele, inclusive, quer ir ir pessoalmente entregar essas doações. Rapaz, o Germancano é demais, é demais esse gringo, e quem sabe ele não consiga conquistar títulos importantes para o Vasco e entrar ainda mais na história do Vasco, já que ele é, hoje, o maior artilheiro estrangeiro do século com a camisa do Vasco e quem sabe se prolongar o contrato por mais alguns anos, seja o artilheiro estrangeiro com o maior número de gols com a camisa do Vasco, vai ser muito bacana. E a gente passa mais uma informação em relação ao jogo de amanhã, Vasco e Botafogo no Engenhão, jogo esse que vai ter transmitido em três plataformas. A primeira, para Rio de Janeiro e alguns outros estados, a TV Record transmite em TV aberta. Vai ter também a Vasco TV, o Pay Per View, quem contratou esse plano na Vasco TV vai poder assistir com a transmissão do André Marques e tem também o aplicativo TikTok que também vai fazer a transmissão desse jogo pela conta do Cariocão. Ou seja, não tem desculpa para não assistir esse jogo Vasco e Botafogo amanhã, 11h05 da manhã, em relação a esse primeiro jogo da final da Taça Rio. O técnico Marcelo Cabo fez vários treinamentos durante essa semana visando esse confronto. O Botafogo que também está definido, o Botafogo que tem um time que está ali também em experiência, jogadores ainda chegando agora, inclusive o Varley que é um atacante vai jogar de lateral direito. Então o Botafogo também está nessa questão de tentar se reformular, mas eu acho que o Vasco está num momento melhor que o Botafogo e pode sim sair amanhã com a vitória e já praticamente encaminhar o título da Taça Rio. Mas essas são informações de sábado, amanhã a gente volta 10h15 da manhã, 10h15 da manhã, anota aí na sua agenda, aí começa o nosso pré-jogo lá no canal Atenção Vascaínos, eu, Flávio Dias, o Vaguinho, amanhã vai ter algumas surpresas, alguns convidados, inclusive o Tinho, ex-zagueiro do Vasco, campeão carioca, revelado na base do Vasco, estreou num jogo contra o Botafogo fazendo gol 2x1 no Campeonato Brasileiro de 92. Então eu conto com a sua audiência lá no canal Atenção Vascaínos para assistir o nosso pré-jogo. Grande abraço, ótimo restante de sábado, amanhã a gente volta lá no canal Atenção Vascaínos e também aqui no Avelmas, com muitos detalhes, muitas informações e eu conto sempre com a sua audiência nos nossos dois canais e peço para você mais uma vez dar um like nesse vídeo, chegou até aqui, só clicar no curtir, é bacana demais, ajuda muito você ser inscrito no canal Avelmas, estamos quase chegando a 50 mil inscritos e eu conto também você compartilhando esse vídeo em seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, ajuda demais. Grande abraço, ótimo restante de sábado, amanhã a gente volta com todos os detalhes lá no canal Atenção Vascaínos. Grande abraço, galera. Fui!